Seu dinheiro está no banco, sua vida está arrumada Você entra no seu carro, sai a toda disparada Mas não pensa que um dia vai findar esta jornada E não tem a salvação que pra mim não custou nada Você tem muito dinheiro, mas no seu lar não tem luz Você compra todas as coisas, quero ver comprar Jesus Jesus Cristo não se compra, porque ele é o comprador Porque já comprou bem caro, com seu sangue o seu amor Jesus Cristo não se compra, porque ele é o comprador